Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Galera, o Kojima finalmente explicou tudo Death Stranding. Olha o vídeo dele explicando aí, ó. Na hora que você pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra além, mano. O que que você vê? O que que a pessoa vê? Ah, vê gnomo, vê fadas, vê bichos, é, dependendo da negativismo. O forco sai do ar, sai do ar. A mãe não dá o dinheiro, o cara sequestra a criança. Mano, eu racho de rico esse vídeo, velho, nossa. Bom, galera, hoje nós vamos conversar sobre Death Stranding, né, o famoso jogo do Kojima. E hoje eu queria postar pra vocês tudo que eu sei sobre o game, sobre a história, sobre o gameplay do jogo, sobre o universo do game. Eu venho acompanhando o Death Stranding, galera, então o vídeo de hoje tá muito da hora, galera. Muito mesmo, é sério. Então vamos pro jogo do Kojima que ninguém tá entendendo nada, né, nem os gamers, nem os atores e nem o Kojima. É como assim, quem é Kojima? É óbvio que ele tá zoando, né, galera. O Kojima não entendeu nada, lógico que ele entendeu. Aliás, pra mim, o jogo já não tá mais tão confuso assim. Eu acho que as últimas revelações, né, que vieram à tona sobre Death Stranding foram mais explicativas do que confusas. Eu acho que já dá pra gente tecer um pouquinho do que que é esse game. Tá, o que que é Death Stranding? Primeiro vamos falar sobre a história e o universo do game primeiro. O jogo, galera, ele é um jogo pós-apocalíptico, né. Ele vai se passar no território inteiro dos Estados Unidos. A gente não sabe se vai ser uma versão reduzida, eu tenho quase certeza que sim, né, porque os Estados Unidos é enorme. Só que é o seguinte, galera, os Estados Unidos em si, ele não existe mais, não tem mais Estados Unidos. Alguma coisa aconteceu nesse futuro distópico do jogo que os Estados Unidos foram destruídos e agora ele se tornou um negócio chamado Cidades Unidas da América. Todo o ambiente mudou, né, vocês podem ver as paisagens aí. E aparentemente pra mim tá parecendo as paisagens da Islândia. Eu acho que ele se inspirou um pouco lá, né, aquele país lindíssimo que eu quero visitar um dia. E no jogo você vai controlar um cara chamado Sam Bridges, ou Sam Porter Bridges. Eu não tenho muita certeza do nome dele ainda, cada lugar eu leio de um jeito. Mas o que que acontece? Ele é um entregador, né, de uma empresa chamada Bridges. O grande objetivo do jogo, galera, é o seguinte. É unir as cidades, né, desse país chamado Cidades Unidas da América. Porque de unidas não tem nada, pelo que dá a entender. E fazer se tornar uma nação novamente. É conectar todas as cidades, né. É convencer as pessoas a fazer parte desses Cidades Unidas da América. Que aparentemente é muito mais uma ideia deles do que algo. Porque o caos tomou conta de tudo. E parte desse lance, né, de conectar essas cidades e fazê-las se tornarem esse país. É a sua missão, né. Você vai em cada uma dessas cidades ou desses pontos. E vai levar suprimentos, remédios, tecnologia. Ovos, eu não entendi muito bem o lance dos ovos. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o nascimento. Talvez as pessoas não nasçam mais, né. Aí, né, isso tudo ele vai conectar as cidades e tal. E sua outra missão é resgatar uma mulher chamada Emily. Que é o seguinte. Essa Emily, galera, ela vai ser a liderança desse novo país que eles estão construindo. Essa Emily, galera, ela tá presa na cidade de Ednaughty City. Que é a cidade lá do oeste. Por um grupo chamado Homo Demens. Esse grupo, galera, é um grupo que não aceita a união, novamente. Eles são contra. Parte do plano deles, galera, é manter essa Emily presa. Não exatamente presa. E frustrar os planos do pessoal que quer unir o país e tal. Sabe aquele Mads Milkesen que aparece em alguns trailers? Ele é o líder desse grupo. Tomaram conta de Ednaughty City. Que é o nome das datas que tá aparecendo aí pra vocês. Quer dizer, eu acho que ele é o líder. Porque em nenhum lugar revela que ele é o líder mesmo. Eu acho que ele é o líder porque ele tá sempre numa posição de destaque quando eles aparecem. Pra mim, parece algum tipo de liderança, né? E eu tô falando que eles são um grupo aqui, galera. Mas eles não são exatamente um grupo. O jogo, pelo que o jogo tá falando, eles são apenas pessoas com uma personalidade em comum. Que a natureza deles é se manterem soltos. A própria Emily que eles capturaram, ela não tá presa. Ela não tá numa jaula, assim, tá ligado? E é engraçado porque no começo do jogo, o próprio Sam pergunta assim, tipo assim, Ah, é, vocês acham que vocês são uns mocinhos, mas olha o que é isso aqui no meu pulso, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que vai ter várias reviravoltas nesse game aí. O jogo, galera, tem umas mensagens bem curiosas, né? Umas mensagens subliminar. Por exemplo, o nome do protagonista é Sam. E o nome da mina que ele vai salvar, eu não entendi muito bem. O nome dela é Emily, mas ela tem um codinome, alguma coisa assim, chamada Samantha Strand. Ambos tem Sam no nome, que seria uma referência ao tio Sam. Aparentemente, os dois são especiais e o jogo ainda vai explicar qual que é a conexão dos dois. Ela, galera, ela foi capturada pelo grupo Homo Jimens numa expedição que eles fizeram pra tentar unir as cidades, né? Só que morreu um monte de gente, a expedição foi destruída e ela foi capturada. Pelo que eu entendi, eles estão pedindo pro Bridges pra ele tentar ir lá, salvar ela e conectar as cidades, porque ele, ele pode sentir as criaturas e também ele pode escapar do vazio. Eu acho, tá, galera, que é isso. O universo em volta do game, galera, é meio complicado de entender. A temática do jogo é sobre o tempo e sobre a vida. O jogo, aparentemente, se passa em um futuro, onde a humanidade aprendeu a manipular o tempo e as dimensões, né? Inclusive, parece que eles aprenderam uma forma de aprisionar a essência das pessoas em alguma espécie de dimensão, que eu tô chamando nesse vídeo de vazio, mas eu não sei o nome exatamente. É um bagulho meio tenso mesmo. Nesse último trailer que foi divulgado, por exemplo, a Emily, ela disse que não viu o Senna há 10 anos e que ela não envelheceu um minuto. O lugar onde estão mantendo ela presa é um lugar onde o tempo das coisas não passam. E esse lance do tempo no jogo é muito curioso, porque a chuva, por exemplo, não é exatamente uma chuva. É um evento chamado Time Fall, né? Eu não sei como vai ser a tradução em português, mas quer dizer algo como queda do tempo, alguma coisa assim. Tudo que a chuva toca, galera, avança o tempo disso, tá ligado? Por exemplo, se a chuva bater numa pessoa, essa pessoa envelhece. Como a mulher do guarda-chuva lá, que apareceu nos trailers antigos, ela explica, né? Ela explica isso enquanto uma gota de chuva cai na mão do Sam, por exemplo. Vocês podem ver, né? E, por exemplo, tem uma cena que o cara tá sendo salvo, né? Vê, né? Ele fica velho em questão de segundos. A chuva simplesmente avança o tempo de tudo que é vivo. Isso também pode ser notado nas plantas, né? Você vê as plantas simplesmente crescendo e morrendo rapidão enquanto a chuva cai. Então você já sabe que a chuva vai te ferrar. Além da chuva... Por isso que sempre que estiver chovendo, ele vai estar com uma toca na cabeça, ele vai estar se protegendo da chuva. E além da chuva, eles também têm uma outra coisa pra se preocupar. Essas criaturas invisíveis que ficam rodando eles. Que deixam pegadas de mão no chão. Essas criaturas, galera, elas estão em uma outra dimensão. E elas aprenderam a se comunicar com essa dimensão aqui de alguma forma, né? E elas buscam coisas vivas. Eu acho que é por isso que no jogo você não vê coisas vivas em lugar nenhum. O nome dessas criaturas, galera, é Breached Things. É tipo, coisas violadas, alguma coisa assim. Eu não sei como é que vai ser o nome em português, mas é tipo, elas são vidas que estão sendo controladas, alguma coisa nesse sentido. A teoria, né? Que elas estão em um outro plano e elas se alimentam dos seres vivos que estão no planeta. Aparentemente, os homodimes, né? O grupo liderado pelo Madis Milkinson, tem alguma coisa a ver dos fatos delas estarem por aí soltas. Quando eles pegam as pessoas, eles causam um evento chamado Void Out, que a gente já vai falar sobre. Ele causa uma explosão, que é tipo uma parada. Um Void Out, que é um portal pra uma outra dimensão. É tipo um vazio. A gente já vai explicar sobre o vazio mais pra frente. Pra você não ser detectado por essas criaturas, galera, você precisa parar de respirar, né? E, claro, tentar ficar longe, né? O Sam, o personagem principal, ele é especial porque ele consegue sentir a presença dessas criaturas, né? Elas causam uma alergia nele quando estão próximas e tal, né? Aparentemente, também, aquele braço mecânico, né? Que tem uma garra que fica atrás dele, também detecta essas criaturas, né? E com a ajuda do braço, ele pode andar sabendo que elas estão... Onde elas estão e tal. E calculando o caminho que ele vai fazer e tal. Quando as criaturas pegam o Sam, acontece também o evento Void Out, né? Que é... Não sei como vai ser em português, galera. O Void Out é como se fosse uma explosão que causa uma abertura pro universo dessas criaturas, né? Quando a vida dele é sugada, ele vai parar lá junto com elas. E de lá, todo mundo que vai pra lá não volta, galera. É a dimensão entre a vida e a morte, né? Você fica lá nadando no meio do nada. Pelo que dá a entender, ir parar nesse limbo, galera, é pior do que a morte, né? A essência das pessoas ficam lá numa palavra em inglês chamada stranded. Elas ficam... Stranded significa encalhadas. Que é o que dá o nome ao jogo, né? Por isso que você chama Death Stranding, né? Tipo assim, quer dizer que você... Você não morre, você não consegue morrer. Você tá encalhado entre a vida e a morte, tá ligado? Tão terrível pra ir que nenhum dos trailers tem um cara que se mata pra não ser sugado por essas criaturas, né? É muito louco. E você pode ver nesse trailer também que depois que ele atira no cara, né? Elas param de sugar ele. Aí o Sam consegue voltar do vazio. Então se você morrer, você vai parar no vazio, né? E vai voltar. E você vai deixar uma cratera gigantesca por trás. Sempre que um Void Out acontece, deixa uma cratera por trás. Eu não sei como vai ser no jogo esse lance da cratera. Eu não entendi muito bem ainda. Não sei se literalmente vai abrir uma cratera. E a cratera é o lugar pra você saber onde você morreu. É louco, né? Agora, galera, vamos pro gameplay lá da Tokyo Game Show. Que foi liberado essa semana aqui. Que tá tudo em japonês, né? O Kojima fica lá falando. E fica a mulher falando lá a cada 10 segundos na trama. Mano, é mó legal ver isso aí. E assim, galera. Pelo que dá a entender, as limitações do personagem vão ser parte da experiência do game, né? Por exemplo, você vai carregar as coisas levando, fazendo as entregas. E você vai ter que distribuir o de peso pelo seu corpo. Você vai ter que calcular a melhor forma de carregar as coisas. Como carregar... E como carregar essas coisas pelas montanhas. Por exemplo, se você for descer uma montanha, você pode perder o equilíbrio e cair, né? Você vai ter que passar por penhascos, rios. Você vai ter que saber entender qual que é o equipamento pra usar nesses lugares. Você vai usar a escada pra subir um local. Descer por uma corda. Se você for atravessar o rio e não calcular direito, o rio vai te levar. E você pode acabar perdendo alguns suprimentos que você tá carregando. Então, você tem que calcular muito bem a rota que você vai fazer. Pra calcular essa rota, vai ter um mapa. E no mapa, você vai calcular, né? Pra completar a sua entrega e tal. Essa aqui, galera, é uma parte que tem bastante gente que tá receosa. Por quê, né? Todo mundo espera que não seja simplesmente um Sedex Simulator. Eu espero que essa parte não seja monótoma. Eu sei que é o Kojima que tá fazendo, né? E ele é um cara que costuma entregar tudo o que ele promete. Mas eu tô com a leve impressão de que isso daqui não vai ser pra todo mundo. Sabe? O jogo tá me parecendo bastante solitário. Parece que tem elementos de estratégia e de exploração. Eu não sei. Eu tô com a impressão de que não é pra todo mundo esse jogo. O posto tá errado, obviamente, né? Acho que vai ser uma parada bem cabulosa. Eu tô muito curioso pra jogar esse bagulho, galera. Eu tô louco pra jogar esse negócio, pra entender esse bagulho melhor, né? Bom, uma parte muito legal que eu achei do gameplay é que... Se você deixar o jogo online, o jogo conectado, você vai ter a ajuda de outros jogadores durante a sua jornada. A principal delas é sobre as placas, né? Você pode encontrar placas pelos lugares, galera. Deixadas por outros jogadores. Sinalização avisando que o caminho à frente tá ruim. Que o caminho é torto, se tem inimigos por ali, se é perigoso, né? E os outros jogadores vão te ajudar. Isso me lembra um pouco o sistema de sinalização lá do Dark Souls, né? Onde você avisa os outros jogadores sobre inimigos, sobre lugares perigosos. Deixa mensagens de apoio. Mano, eu acho isso muito da hora. Isso devia ter mais jogos, tá ligado? E os outros jogadores podem deixar coisas pra trás. Você vai encontrar escadas que eles deixaram. E se a sua ajuda for boa pros outros jogadores online, você vai receber. E na mesma forma que você deixa as coisas pra trás, né? Você vai ser recompensado por isso. O jogo também terá veículos pra você pegar. Você vai poder usar motos pra se locomover. Que você vai... Não sei como você vai encontrar esses veículos. Você pode roubar de bases inimigas, né? E você não vai fazer tudo na base da caminhada. E falando sobre bases inimigas, você vai encontrar várias durante o trajeto. E você pode ir nessas bases inimigas, tentar pegar suprimento. Você pode ir de forma stealth. Ou você pode encarar eles na treta, na porrada. E aparentemente, galera, não tem nada na base da pólvora, né? Parece que é tudo eletrônico. É um bagulho meio cabuloso, tá ligado? As armas que você vai usar são umas armas eletrônicas. E umas paradas bem criativas. Tipo, cordas. Você atira choque. Tem uma parte que ele atira, tipo, um fio que gruda na pessoa. Bagulho louco, tá ligado? E vai ter combate corpo a corpo. Mas isso vai ser bem opcional, né? Se você conseguir fazer tudo no stealth, fica a seu critério. E no gameplay, obviamente, você vai ter inimigos que são do vazio, aparentemente. Não sei se é vazio o nome, tá, galera? É o lugar, é a outra dimensão cabulosa lá. Por exemplo, tem uma parte que ele tá enfrentando um bicho que parece um tigre, mano. Uma parada assim, sabe? Um bagulho muito cabuloso lá. E nesse tigre, inclusive, ele recebe a ajuda de um outro jogador. Ela aparece em branco lá. Eu acho que é um outro jogador, não tenho certeza. Ajuda ele e tal. E ele tá lá enfrentando um tigre muito da hora. Fazendo uma batalha bem sinistra. Muito cabuloso. Bom, galera, isso daqui é tudo que eu entendi do jogo, né? Não sei se tá tudo certinho, tá? Se alguém aí tá acompanhando o game e quiser dar alguma nota aí nos comentários, fiquem à vontade. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu estou muito ansioso pra Death Stranding. Eu estou hypado para o jogo. Não tão confuso. Eu acho que vai ser um negócio muito legal. E vocês? O que vocês acham? Vocês estão hypados? Vocês querem jogar Death Stranding? Qual que é o lance, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sucesso, abraço e até mais. Contin Giant. E aí E aí E aí Tchau, tchau.